e fala pessoal beleza aqui é o chefe estamos aqui de volta aqui nos cavaleiros zodíaco hoje estamos aqui de volta na saga de Poseidon logo desci logo nesse dodão aqui ó que achando que é o campo vamos lá meu amigo ó yoga seguiu para o pilar do oceano antártico lá ele passou a ter a estranha sensação de estar andando em círculos por fim ele chegou ao pé do pilar lá ele foi confrontado por alguém que esperava nunca ver novamente mas como isso pode ser possível camus yoga que tipo de truque covarde é esse o que você acha que está fazendo yoga lutaria mesmo contra seu próprio mestre cálice não pense que você consegue me enganar meu mestre morreu na casa de aquário e acabarei com esse seu disfarce e você será que não camus vou descer logo sua rave não vai ficar sabendo esse aparato quer ver voe cisne não voa não fica quietinho aí não vai conseguir me derrotar você pode copiar a aparência mas nunca conseguirá copiar a força dele tem que estar bem nervosinho viu tem que estar batendo bem diferente mesmo então vem ó tô indo e ande logo com isso por mim tudo bem e aí eu falei você se arrepender de imitar o meu mestre não rapaz e faz isso com habilidade como você cresceu opa segura as pontas o o o o o o o o para bater meu não vai como você ser meu mestre camus seu cosmo ficou mais forte o 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 que é isso cara? Opa, pegou Webrassos meu amigo Que não, que pegado Não sou o mestre não rapaz, será que é? Enquanto o cisne tiver suas asas O demônio está disponível agora Vamos ver qual vai ser a conversa agora Bioga Que estranho Eu achei que estava andando em círculos Eu procurava o Pilar do Oceano Atlântico Sul Mas agora eu estou no Pilar do Antártico O Yoga deveria estar aqui Seiya Marim, está aqui para nos ajudar? Seiya Eu estou aqui por um motivo Levar você de volta ao santuário Mas, do que está falando? Marim, o mundo está correndo perigo Atena está correndo risco de morte Temos que fazer tudo o que pudermos Você não é forte o suficiente Nenhum de seus esforços Será capaz de derrotar Poseidon Ixi, que loucura, mulher doida Eu nunca esperava ouvir isso de você Se você não vai me dar ouvidos Então, vou levar você para casa à força Seiya Que loucura Que loucura, cara O que está acontecendo nessa casa da Antártica? Uaai Mere que ela está... Não, ela tem que descer o sarrafo com a mulher? E aí, não será uma luta fácil Está pronto? Não sei tão fácil não Eu não sei muito costumar bater o meia não Você está muito nervosa Se não conseguir me derrotar Você não terá nenhuma chance De derrotar Poseidon Que mulher que sou a gente Apenas venha comigo Seiya Estranho, tem algo errado aqui Durante todo o tempo Marim sempre me encorajou a lutar Oh, tem errado mesmo Oh Chuma aí Muito nervosa Quem é você? Com certeza você não é a Marim Ela nunca estendeu a mão para mim Por isso achei tão estranho Ela era muito durona para isso Então é só você não é a Marim É, não é não Bom, vou descer a mão do sarrafo aqui Realmente eu não sou A Marim Você deve saber Qual é o meu verdadeiro nome Opa, segura, segura, segura Qual que é o... Descrei feia Oh É É É É sim É Vamos ver o que vai acontecer agora Quem é você? O meu verdadeiro nome é... Seika Seika, minha irmã Não Isso não é possível Ou será que é... Você vai descobrir assim que eu tirar a máscara Não Não Seika É você Tem que ser você Minha irmã Que cuidava de mim quando eu era bebê Como se fosse minha mãe E agora Finalmente eu te encontrei Seiya Uai Mostra o outro danado aí pra nós Cara Uai Vai ter mais luta não? Vamos aqui nesse doidão O que é? Shun vai chegar lá Vai acordar todo mundo a pau Alas Após derrotar Skilla Shun seguiu para o próximo pilar Lá Ele encontrou Ioga e Seiya Eles estavam caídos no chão E completamente inconscientes Shun Ele estranhou a imagem de seus amigos derrotados Aparentemente sem resistência Mas então Subitamente Sentiu uma presença hostil e poderosa se aproximando Shun Me atrasei pra festa, desculpe Iki Então foi a sua presença que eu senti Ainda bem que você está aqui Hum Hã? Minhas correntes enlouqueceram Esse homem não é o meu irmão Então revele-se, Marina! Hehehehe É Essas correntes salvaram sua pele, garoto Eu sou o guardião desse pilar Casa de Limnades Mas Foi você que feriu Seiya e Ioga Hehehehe Ninguém mais Eu me transformei em Camus Para Ioga E para Seiya me transformei em Marim E então apunhalei os dois quando estavam mais indefesos Vai se arrepender, meu amigo As expressões deles Ah Não tinham preço Eles não tinham nenhuma ideia do que estava acontecendo Sei que ainda estarão chorando e se questionando o porquê Apodrecem no submundo Hehehehe Você vai sentir o dano Só você não é o suficiente Para mudar as coisas É Eu vou arrancar o coração do seu peito Você sente ele ainda, você viu? Eu sei que Eu sei que Eu sei que Não, rapaz Já tomou a paulada logo Ele deve ter ficado tão feliz daqui Seu amado Seu amigo Nos vivo novamente Tomou, rapaz Não, rapaz É verdade Ele se fez de calmo no começo mas não passou não Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Oh, oh Não, rapaz Oh, oh Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Tamo ai meu amigo, colocou um P7 na cara para você prender, galera deu um barulhinho aqui Começou a chover aqui em casa agora, ta muito violenta a chuva, ta muito feio, vou dar uma pausada aqui Vem aqui assim que parar um pouco da chuva eu volto em galera Olha galera eu voltei aqui, a chuva deu uma baixadinha pouca coisa ai mas vamos logo continuar aqui Eu já ouvi falar de suas correntes antes Mas ainda é inutil, que nada meu amigo Mas eu sei que você tem um coração mais gentil do que seus amigos Não consegue ser impiedoso nem com seus piores inimigos Acha que consegue matar seu próprio irmão wiki Ele se parece com o wiki O que aconteceu chum? Não consegue bater com suas correntes em seu irmão? Fica, fica quieto, liminares Eu não consigo Eu sei que é meu irmão Eu sei que é meu irmão Mas não consigo matar alguém que se parece tanto com meu irmão Jun É por isso que eu digo que você é meu irmãozinho Como recompensa farei isso rápido Opa! Droga! Alguém tentou me atacar agora! Muito bem! Revele-se seu covarde Aham Tem piado brutamontes como você Insignificante que não consegue vencer uma luta E ainda por cima está chamando alguém de covarde Toma meu amigo É realmente impressionante É realmente impressionante Esse cosmo é enorme Quem diabos é você! Não digo meu nome pra crápulas Mas suponho que seria muito lamentável Enviar você para o inferno assim Sem ao menos saber quem foi que te matou Limpe essas suas orelhas imundas Meu nome é... DUR É você! IGNIFENIX Eu mudei das profundezas do inferno mais uma vez Os caras passeiam mais lá do que... Do que? O cara está louco Agora já era minha amiga Agora você vai sentir A potência Não quer se passar pelo cara? Agora você vai ver Eu vou mandá-lo direto para o inferno De conversa rapaz Mutei Você... Você voltou um mês para o inferno Você gostaria de fazer um tour talvez Eu não Eu tenho que te avisar O custo da sua passagem de ida não será barato Vai não Vai não Vai ser baratinho Não rapaz O cara é muito fraco Opa 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 Calma rapaz Ele tirou meu perfete Coitado desse cara Vencedor Você costuma sujar até mesmo a palavra amor Que amor, gordão Que maluco O poder da Félix é absolutamente glorioso É lógico É lógico É nóis né meu parça Ah E agora o último É o que você ganha Pelo pecado de ferir o coração gentil Do meu irmão Coitado Coitado A pegar eles Mas Não vai funcionar comigo E Você mataria até o seu próprio irmão? Quão frio você é Deve ser Muito idiota para tentar se transformar no meu irmão Sendo que o verdadeiro está bem ali Aquele... aquele é falso Uma ilusão Como você pode ferir seu amado irmão? Será que não existe nenhum amor no seu coração? Patético Ouvir você falar de amor e lágrimas Só empobrece as palavras Mas como você mesmo disse Já faz tempo Que perdi qualquer amor e lágrimas que tive um dia Maldito Espere Tem algo enterrado profundamente dentro de você Uma jovem garota Esmeralda Esmeralda A única paz que você encontrou Enquanto treinava na ilha da Rainha da Morte Se... Se ao menos eu a tivesse encontrado antes Eu poderia ter Te mandado para o Dom Molo De qualquer forma De qualquer forma, Ikki Eu sei Que encontrei a sua fraqueza Que fraqueza, mano Você diz não ter coração Mas isso é mentira Você é que é Patético Está certo Se tivesse se transformado na Esmeralda Muito provavelmente Venceria E que? Kiki Me dê a armadura de Libra Não, rapaz. Isso você conseguiu. Esse foi o quarto pilar. Liminades. Você falou de amor e lágrimas como fraquezas. Mas são eles. E nos permitem ficar mais fortes. Eu tinha quase me esquecido disso. Não durou muito tempo para nós não. Nossa, liberou foi mais três ali agora. Agora ele está feio mesmo. Agora o negócio ficou feio. Vamos ver. Vai vir daqui. Passou para lá. Esse aqui é do meio. Vai pegar logo o Poseidon. Vamos pegar logo esse começo aqui de baixo. Pegar logo esse de baixo. E já vai ver o que aconteceu. Mesmo derrotado por casa de Linnades, Yoga foi salvo por Iki, que parou seu sangramento e o reviveu usando um ponto de pressão. Assim ele seguiu para o pilar do Oceano Ártico. Lá encontrou uma névoa congelante, que para ele era estranhamente familiar. É você mesmo, Isaac? Você... Você está vivo. Naquele dia... Naquele dia... Eu não sei como começar a me desculpar. Não há lugar para essas bobagens da batalha. Sou o general marina Isaac de Kraken. Sou o guardião deste pilar. Se você não vai atacar, então eu vou... Cavaleiro de Atena. Que não, rapaz. Vai tomar logo o sarrafo. Já logo sendo amigo ou não sendo amigo. Isaac. Acredite em mim. Eu nunca consegui esquecer de você. Prepare-se para morrer. Oh! Ele é forte. Ele é forte. Por que, Og? Tão justo e forte como você, acabou se tornando um marido. Quando eu soube do conflito entre os cavaleiros, pude perceber que Atena não é forte o suficiente para governar o mundo. Chegou a hora de me dar o mundo e declarar uma nova era. O que é isso, cara? O homem é violento mesmo, hein? O homem diz que queria ser. Sempre diz que queria ser como nosso mestre e manter a paz no mundo. Sou um cavaleiro que jurou servir por seu gol. Sou Isaac de Kraken. Um dos generais marinas que guardam os pilares. E agora? O homem é forte, velho. O homem é... Oh! Violento! O que é isso, cara? Arranque meu olho. Me dê uma cicatriz como a sua. Então me mate. Eu faria de qualquer jeito. Prepare-se, yoga. Vamos aqui, rapaz. Você está estudando, yoga. Vejo que você não retou nada. Você ainda é a mesma criança. Brincando de ser cavaleiro. Não pegou. Só que eu sou forte não ter pegado o poderzinho. Agora acorde. Tudo aconteceu porque você... Nossa senhora, pegou. Quando eu quase me afoquei, tentando salvar a minha vida. Essa cicatriz... Não, rapaz. É daquele dia. É sim. Eu tinha certeza de que ia morrer naquele dia. Mas então fui salvo. Pelo lendário Kraken. Foi graças a Poseidon. Graças a vontade dele que eu sobrevivi. A vontade dele. A vontade dele de criar um novo mundo. Que isso, meu rapaz. Opa. Nossa senhora. Vem maria. Matou nós, velho. Vou ver o olhinho primeiro, viu, galera. Nossa. Agora eu só percebo. Essa bobina ali, você vai sentir a opressão. Pera aí. Quer ver? Você realmente acha que eu vou perder? É. Agora você para de botar a conversa em dia e vamos lutar, viu, galera. O homem é violento, cara. Ó. Ficar no cantinho aqui. O que eu quero pegar aí no cantinho desse aqui. Vem, né, não. Vixe, maria. Vixe. Vou pegar logo esse pô de vinilo aqui. Vai sentir logo a presença do... Não, rapaz. Vai tomar logo um pôzinho. Que não, rapaz. Foi por isso que eu renasci. Ainda não tem no cantinho. Que não, rapaz. Já sei ficar nervoso, não. Posso voltar ao passado. Pode. Pode dar. Pra que dizer que eu volto ao passado? Vamos pro futuro, rapaz. Acabou. Será que não vai ter mais nada, não? Vamos ver. Yoga. Você não vai nem mesmo revidar. Você não vai nem tentar lutar comigo. Cita. A força do Kraken. Risaki. Você nunca usou toda a sua força. Suponho que você jurou pagar com sua vida. Mas... Tem certeza de que é isso que você realmente quer? Hein, Yoga? I... Yoga! Nanico. Deve ser você. Que está andando por aí com a armadura de Libra. Me traga a caixa, agora. Não! Não vou entregá-la a você. Não demonstro pena ou compaixão aos meus inimigos. Desse jeito. Vixe, bateu no Kiki? Minha armadura. Bate no Kiki não, rapaz. Vou desprezer a caixa se for preciso. Eu não ligo que você me mate. Meus amigos darão suas vidas lutando. E eu também darei. Algum dia eu serei. Como o Mestre Mu. O Grande Cavaleiro de Ouro. Temo que esse sonho termine aqui. Porque não vou deixar nem sinal de você. Isaac! Yoga! Ainda está... Vivo! Kiki, você fez bem. Descansa enquanto eu... Enquanto eu cuido dele. Você acha... Que pode cuidar de mim? Isaac... Você fez bem, meu amigo. Você disse que eu era um grande egoísta. Egoísta por ir ver minha mãe morta. Se for assim, ter sido salvo por você. Foi outra ação egoísta da minha parte. Não importa quão alta seja minha dívida com você. Não posso permitir que Poseidon fique com a Terra por seus motivos egoístas. É por isso que eu vou derrotar você. Como um cavaleiro para proteger o povo. O que é isso? A armadura de cisne está com um brilho dourado. A minha armadura... Abriga os espíritos de camos e dos outros. Os cavaleiros de ouro... Restauraram minha armadura com o sangue deles. Você se sentiu na base aí, né? Então agora eu choro a mais, meu amigo. Quer ver? O punho de yoga. Vem em yoga. Não, rapaz. Então acha que pode me derrotar? Imagina se tem o que é preciso. Que isso, cara? Eu tenho. Eu vou ficar tão frio. Opa, não pegou. Segura a pressão aí, maluco. Ele falou cia. Opa, quebrou nosso escudinho. Calma aqui, rapaz. Chama você aí de novo. Ó. Tô bravo. Nossa senhora. Esse aí é violento mesmo. Nossa. O cara acertou nós, velho. Não tenho pena ou compaixão dos meus inimigos. Mato todos que se põem a mim. Bicho, que marido. Mas não deu não? Nossa. Duas vezes, rapaz. Opa. Segura as pontas aí, maluco. Seja mesmo um fraco. Mas ainda quero te pedir. O que é isso? Não é flecha. Por favor, acorde. Isaac. Você sempre lutou ao lado da justiça. Nossa senhora. Isso aí bem na hora. Nossa. De novo. O cara ganhou de novo, velho. O cara é bomzinho, hein, galera. Bom, mas bom, velho. Esse beidão. O perigo não vai sentir a pressão. Ligorinha. Que isso, cara. Que vergonha, velho. Ele morreu, velho. Cara, duas vezes. Que vergonha, rapaz. Parar com esse negócio, rapaz. Chama aqui, meu amigo. Você tá achando que vai derrotar a noite assim? Vai, vai. Isso, na rocha. Puxa maria. Que não, rapaz. Ó. Toma, rapaz. Levanta aí, malu. Que não, meu amigo. E bota a frieza nisso. Jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Oh, né. Desce entre o menino, hein, rapaz. Vamos ver o que o doidão vai ter a falar agora. Eu quero outra tag. Yoga. Muito bem. Você finalmente aprendeu a não ter pena. Oh. Oh. Isso aqui. Você voltou. Voltou a ser o que era antes. Eu tenho que destruir o pilar rápido. Vamos, Kiki. O que é o que mais raro ali, rapaz? Coitado. Kiki trabalhou o condenado. Por que esses caras que quebraram esse pilar. Isso. Deu conta do pilar do oceano ártico. Oh. Coitado. Como amigo, vou deixar esse último aviso. Não é Poseidon que você precisa temer. Aguente firme. Isaac. Me escute, Yoga. Não seja enganado. O verdadeiro organizador por trás desse conflito. O nome desse homem terrível. É um nome que todos vocês conhecem muito bem. Até faço ideia de quem que é, amigo. Você está falando sério? Até faço ideia de quem que é. Ah. Quem que é? Isaac. Ah. Não conseguiu comandar para nós. Mas logo vocês vão ver quem que é, galera. Cara, é terrível. Terrível, 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 terrível. Oh. O que é que nós vai enfrentar? Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais uma. Grandes batalhas aí dos Cavaleiros do Zodigo. Está bem na hora, sabe? Que vocês dão aí, hein? Bem na hora mesmo, hein, galera? Muito obrigado a todos vocês pelo apoio e carinho aí. Como sempre vocês estão dando aí. Muito obrigado mesmo. A gente vai ficando por aqui. Se gostar, deixa aqui o super like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Falou e até a próxima.